Vou começar pela cozinha, gente, que olha como ficou. Meu Deus do céu, eu sempre mostro nessa direção, né? Acho que fica um bom ângulo. Um bom ângulo, né? Desculpa, me perdoa do jeito e da maneira que eu falei. Um bom ângulo. Tá vendo? Aí, ó. Gente, a louça lavadinha. Pia seca. Tudo organizado. Meu Deus, virei a torneira pra lá, porque ela tem as posições que viram, mas deixei assim pra ficar mais arrumadinho. Ai, senhor, tô cansada, viu? Aí eu, né, tinha as laranjas ali no saco, eu coloquei aquele quadrinho que tava ali no quarto da minha filha que mofou, né? Deixei ele aqui assim. Ó como tá brilhando, gente. Não é fácil, viu? Mas ir sozinha, né? Porque aqui eu não tenho ajuda de ninguém. Que é eu e Deus e fé, né? Sei aí na casa de vocês. Ah, vou mostrar já o banheiro. Porque eu também vou abrir aqui o banheiro, né? Olha, meninas. Tudo organizadinho, né? Troquei aqui as coisinhas. Deixei aqui, ó. Né? Ó eu aqui. Oi, meninas! Tudo bem? Tô falando assim porque eu tô cansada, né? Ai, tô um pouco cansada. Meu Deus do céu. Olha, né? Fechar direitinho pra ficar bonitinho. Né? Ó, coloquei a toalhinha ali. Ontem eu já lavei o banheiro e hoje eu só dei uma boa limpadinha. Né? Deixei isso aqui. Olha que gracinha que ficou, meu Deus. Ai, fica tão arrumadinho. Se ficasse assim, né? Então, vou fechar aqui que eu gosto de sapatinho fechado porque aqui é cozinha, só tem um banheiro. Mas tá bom. Olha, meninas. Graças a Deus. Deus é bom. O ventilador ainda eu deixei aqui que eu dei uma limpadinha nele. Mas eu vou deixar aqui. Ó, o quarto da Isa, né? Olha como ficou. Levei aquele negócio aqui, eu tirei. Já peguei com a minha força dos meus braços. Levei lá pra minha prima, ajudei ela a levar. Ela colocou na casa dela. Foi tudo hoje. Já fui buscar a porta, já. Tudo hoje, meninas. Olha. Aí tirei o tapete, né? Que a Isabela tava com alergia, não tava gostando. Aí tive que tirar o tapete. Não deixei mais, né? Porque, olha, tudo arrumadinho, né? Que graça, ó. Tá vendo? Tá tudo arrumadinho. Aqui o meu quarto, né? Liguei o ventilador porque tava muito quente, né? Graças a Deus tá calor e então seca todas as roupas. Ó. E eu lavei roupa hoje. Passei o dia lavando roupa, limpando casa, faxinando, lavei banheiro. Tudo isso e mais um pouco, né? Olha que benção. Tudo limpei. Aí eu coloquei o tapete aqui, ó. Tá vendo? Porque eu já tinha lavado ele. Lavei ele, deixei ele secar bem, né? Joguei amaciante. Aí fiz uma cama posta, né? Não fiz com aquelas coisas, muita coisa. Porque os outros... Outras mofadas estão em outro canto. E eu tive que tirar também as coisas pra lavar, né? Lavei e guardei aqui no baú já. Só que só tem coisa de cama, né? Essas coisinhas. Aí coloquei aquele quadrinho lá, ó. Mostra pra vocês. Tá vendo? Deixei ele ali pra ficar bonitinho também. A cortina, os quadrinhos. Né, meninas? Ó. Aqui o ventilador que eu deixei aqui. Deixa eu apagar aqui a luz. Meu fogão limpinho. Casa limpinha. Graças a Deus, né? Ali a cesta básica que eu ainda vou ter que guardar. Porque eu tenho que tirar o pé do armário. Meu genro trazer a chave pra mim tirar. Ali um produtinho de limpeza. Mas, né? Deixa eles ali. Porque eu tenho que ver depois onde que eu vou colocar. O fogão limpo. Né? Aqui. Que nem eu falei pra vocês. Tirei aquele negócio, né? Que tinha aqui, não tinha. No outro vídeo vocês viram aí que eu... Aí coloquei esse aquecedor aqui. E deixei assim. Ó. Ficou bom, né, gente? Olha. A minha casa é simples, mas... Com uma mão. Tá bom? Coloquei a rede ali, ó. Minha plantinha. Né? E é isso, meninas. Eu vou ficando por aqui. Vou tomar um banho agora. Né? Me dá uma arrumada em mim. Porque eu tô feinha. Coloquei esses quadrinhos aqui. Tá bom? E eu vou ficando por aqui. Beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tá bom?